Ele já Vou ter que parar um instante Para atender um pedido de socorro É uma voz que me clama por dentro Dizendo Deus eu não aguento Mais um dia neste sofrimento Ah Jairo Se você soubesse a história dessa mulher Quanto tempo ela vem Lutando pra vencer E por mais que ela se esforça É tudo em vão Mas eu já decidi Que hoje ela não vai sair sem um milagre Doze anos não é doze dias Pra quem sobe E pra quem não sabe Você não chegou ontem Tem história Ninguém viu mas tem história Só você sabe o preço que pagou Pra chegar aqui Tem história Ninguém viu mas tem história Quando se mata urso e leão Não tem plateia Tchau Música Ah, Jairo, se você soubesse a história desta mulher Quanto tempo ela vem lutando pra vencer E por mais que ela se esforce, é tudo em vão Mas eu já decidi Que hoje ela não vai sair sem um milagre Doze anos não é doze dias pra quem sofre E pra quem não sabe, você não chegou ontem Tem história, ninguém viu, mas tem história Só você sabe o preço que pagou pra chegar aqui Tem história, ninguém viu, mas tem história Quando se mata urso e leão, não tem plateia Você vai ver que a prova não te matou O tempo só te amadureceu pra chegar onde chegou Você entenderá Que o processo que teve que passar Te fez professor na vida para ensinar E hoje você é formado para superar Tem história, ninguém viu, mas tem história Só você sabe o preço que pagou pra chegar aqui Tem história, ninguém viu, mas tem história Quando se mata urso e leão, não tem plateia Quando se mata urso e leão, não tem plateia E aí Onde está tudo o erro que tem заключado E aí E aí E aí E aí Obrigado.